Gente, olha o tamanho dessa criança aqui. Olha o tamanho dessa criança. Vamos brincar com ela. E aí, dona moça, tudo bem com você? Tudo bem? Vou deixar você vir. Tranquilo, hein? Sem estresse. Olha o tamanho da criança, gente. Então é você que fica rodando pra lá e pra cá, né? Vai embora, vai embora. Não entra no carro não que você vai me dar trabalho. Tomara que o motor quente não dê a ela a condição de subir no carro, né, galera? Mas eu acho que não. Ela tá atravessando. Opa! Gigante, 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 gigante. Linda, 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 linda. Eu devia ter parado o carro mais longe. E tá seguindo, galera. Tá seguindo, tá seguindo. Hoje foi dia dos bichos, hein? Eu encontrei um macaco prego lá atrás. Não consegui fazer a imagem. A gente já se conhece? Ou não? Ou você é outra? Olha como que ela vem, ó. E aí, dona moça? Olha isso, gente. Se você não mexe com o bicho, se você não perturba o animal, o animal vai passar, vai embora, tranquilo. Sabe, ó? Deslizando. De uma forma muito tranquila. E agora eu descobri quem é que fica arriscando aqui o nosso chão. Provavelmente é ela. Claro que temos muitas outras aqui, né? Mas o tamanho dos riscos aí que a gente tem acompanhado é de uma serpente bem grande. E provavelmente é ela. Mas é bonita, hein, nega? Tudo bem com a senhorita? Tava esquentando o sol, né? Termorregulando aí o seu corpo. Tem feito noites muito frias aqui no norte. E elas precisam termorregular, né? Pegar esse solzinho. Ó, gente, ó. Vou botar o pé aqui pra ver o que que acontece. Linda, 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 linda. E ela vai tranquila, vai em paz. Gigante, hein, dona Gigi? Uns dois metros e meio, talvez, pra mais. Ela tá procurando estábulo aqui. Provavelmente é um dos lugares onde ela se alimenta, né? Tem rato. Vai seguindo o caminho aí. Normal. E vai embora. Gente, o Majibóia é muito grande. O animal já percebeu que eu não sou ameaça. Buscando aí os seus locais preferidos pra descanso, pra alimentação. Ela vem muito tranquila. É isso, galera. Provavelmente esse animal já encontrou o seu cantinho de descanso. Deixar ela quietinha, porque ela já deve estar incomodada aqui com a minha presença. Não mata, viu, galera? Procura conhecer. Procura entender. Um abraço a todos. Vamos seguir. Bora? Olha aí os rastros que nós encontramos diariamente aqui na fazenda. O de hoje eu consegui descobrir de quem é, né? Da dona Gigi. Mas tem outros aí. E aí E aí